Cê tá doido? Cê tá boba! Você! Você tá louco? Chato! Cê tem problema? Cê tem problema? Cê tem problema? Ó! Cês gostaram desse jeito? Claro! Ah, eu vou sair daqui! Cê tá boba, minha mãe! Cê tá boba! Cê tá marcado, minha mãe! Cê tá você! Cê tá botchê! Cê tá reagando! Eu vou te chinar! Eu vou botar ele na papinha! Sua papo! Palvedì! Palvedì! Desculpa! Não muda outra vez! Ai! 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 Pá, pá! Pá, pá, pá! Pá, pá, pá! Pá! Pá, pá! Pá, pá! 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 Pai, eu te dei um peixão droga Agora você vai me alcançar Ai, seu doido É assim que diz oito É assim que diz oito Você vai ver que nós somos bobões Eu disse o que mesmo? Eu vou assistir o prato Eu vou te passar Não sei isso Agora você pega, eu vou te matar É isso Eu vou te matar Eu vou te matar Pô, quando eu falar pra parar Você faz assim Tá bom, homem da rua Quando eu falar pra parar Você faz assim, homem da rua Ai, seu doido Você é doida Eu tava gravando isso Pra um morador de rua Até eu não me defender pra prato Então, o que você atravessou? Presta atenção Eu coloquei o nome da Eu coloquei o nome da música Você peitou? Você tá louca? Você tá louca? Você, olha O cheiro Nossa, que feitoso Ai, seu feitoso Ai, seu feitoso Ai, que nojo